E onde queres dinheiro, eu sou paixão. Onde queres descanso, eu sou desejo. O querer de Bibi fez com que ela desistisse de se casar com Caio. Eu sou louco por você, você sabe disso. Eu gosto tanto de você, eu te adoro. Isso não é mais amor. Pra se entregar de corpo e alma a Rubim. Se o Rubim for pra debaixo da ponte, eu vou junto com ele. E até se envolver com o mundo do crime em nome desse amor. Essa é a minha missão. Eu vou ser presa se me pegarem com isso. O senhor vai me acompanhar. Deixa ela. Deixa ela porque agora ela vai ver que ia ter alguém na cola dela. Se vocês andarem na linha, bonitinho, não tem o que ter. A força do querer. A história de Bibi perigosa. Oi. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau.